Eu fiquei com medo de fazer alguma coisa comigo, então eu ficava só chorando. A menina de 13 anos ainda está assustada. Ela confirmou na delegacia que conheceu o suspeito há dois dias e que estavam em um pit dog em Aparecida de Goiânia, quando foi agredida. Os machucados no rosto teriam sido provocados por golpes de capacete. A garota disse ainda que depois de ser agredida, foi obrigada a seguir com o suspeito de moto até uma casa no setor Morada dos Pássaros, aqui em Aparecida. E que o rapaz de 21 anos continuou a ser violento. Ele teria cometido estupro sob fortes ameaças. Se acontecer alguma coisa comigo, você pode vir atrás dessa menina aqui, porque ela é culpada, se a polícia pegar eu, se eu for preso. O suspeito não quis gravar a entrevista, mas negou o crime. Disse que os dois passaram o fim de semana juntos e que manteve relações sexuais com o consentimento da menor. Mesmo assim, ele pode responder por estupro de vulnerável. Eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa comigo, dele me matar.